Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Tex, o gladiator É um capacete escamoteável da Tex Com viseira interna Toda a forração dele é removível O fecho dele é micrometro A forração dele é preta Já vem com um desenho para colocar intercomunicador, tá? Quem quiser colocar intercomunicador dá Na lateral dele você aciona a viseira interna Fechado ele fica assim Na ligueira, entrada de ar no queixo Duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás Tem outras cores dele também, tá? Vou deixar as outras cores dele aí na descrição do vídeo Vou deixar um link aí para vocês darem uma olhada nas cores, tá? Quem quiser vir ver ao vivo é Rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Lembrando que ele tem uma bavete bem longa também De duas camadas, tá? Isso é bem importante nesse capacete aí Forração toda removível, preta Não suja tanto É isso aí Galera, deixa um like no vídeo Qualquer dúvida chama a gente aí E até mais, valeu!